O que é isso? Você conhece o Drek? Dremei Cobalt Ah, sim. Não tem medo, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer um Drek. Eu tenho medo de fazer um Drek. Preciso de algo. Vanglorious Grunt. Vanglorious Grunt. Vanglorious Grunt. Ainda bem que eu sei um pouquinho só de cada raça. Porque, ó... Fat Wisp? Quem que é o Wisp gordo? Eita, velho. Fat Wisp, velho. Como é que é meu nome? Deixa eu ver. Tem que falar... Não aparece pra você, os outros tem que falar. É, não aparece. Aparece qual que é o teu no começo. Big Alquimista. Big Alquimista, né? Alguém sabe o que é aquele... Ahn... Quantos minutos falta pra terminar o jogo, eu acho. Pronto pra trabalhar. Esse mapa tem... Tem... Tem que abrir uma aqui. Paraca, bem bacana. É, uh... Tem... Tem uma das modalidades de Free 4 All. Tem... Um outro pra trabalhar. O Campeonato da Battle.net são o seu planeta que a gente tem. Precisamos de mais um! Mas... Eu já nãoizo o Wino. Ah, eu só estou fazendo o Wino. Ninguém faz tempo! Eu já estou fazendo o Wino. Eu não consigo esteja para viver muito boi. Eu não posso fazer o Wino. O que é isso? Minha vida pela horda Porra aqui acabou né pra mim Ah não É claro Olha isso aqui Mano eu cai de orc e caiu Caiu o farcinto O farcinto Eu sou de elf e caiu Precisa do meu conselho Não eu to de elf Caiu porra Caiu o keeper Tem noção do que é isso De olhos bem abertos Precisa do meu conselho Pronto pra trabalhar A cidade de nossos aliados Está sendo atacada De olhos bem abertos O destino aberta Precisa do meu conselho De olhos bem abertos Trabalho feito O destino aberta Tenho certeza Ver para crer Ver para crer Pois não O destino aberta De olhos bem abertos Precisa do meu conselho O destino aberta De olhos bem abertos De olhos bem abertos Entendo Cuidado O que foi? É pra ajudar Precisa do meu conselho? É claro Ver para crer Você tem que apertar na... Precisa do meu conselho O destino aberta A cidade de nossos aliados Está sendo atacada O destino aberta Minha vida O que foi? Não, mas não faz tempo Já foi no primeiro ataque dele Ah tá Precisa do meu conselho De olhos bem abertos Precisa do meu conselho O destino aberta O destino aberta Caraca que delícia Sai de Blade Master com o Hunter Tenho certeza Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho O destino aberta Do nada Pois não Precisa do meu conselho O destino aberta De olhos bem aberta Ver para crer Ver para crer Ver para crer O destino aberta Precisa do meu conselho Cuidado O destino aberta Sai daqui De olhos bem abertos De olhos bem abertos Vem dentro Eu confio que você consegue segurar isso aí Ver para crer Não vou quitar 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 Eu chato pra caralho Não precisa do meu conselho Sempre com a porra do cara O destino aberta A cidade de nossos aliados Quer ajudar lá De olhos bem aberta De olhos bem aberta Não vou quitar O destino aberta Precisamos de mais um Ver para crer É claro De olhos bem abertos Ver para crer Ver para crer O destino aberta Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Minha vida pela horda Ver para crer O destino aguarda Pois não De olhos bem abertos Entendo De olhos bem abertos Ver para crer O destino aguarda Ajudam aqui Cuidado De olhos bem abertos Não vou quitar Tem dois aqui velho Merda Pô me ajuda aqui velho Tô brigando aqui mano Cuidado Precisa do conselho Consegue ver Cuidado Entenda Tenho certeza Vamos viajar a ver para quê Pois é o destino Cuidado De olhos bem acostumados aqui Precisa do conselho É claro O destino aguarda Ver para crer O que foi De olhos bem abertos Esse falatório Entendi De olhos bem abertos Precisa do meu conselho O que foi O destino aguarda O destino aguarda Ver para crer O destino aguarda Precisa do conselho De olhos bem abertos Pois não Ver para crer Olha meu Olha meu Caralho Ver para crer De olhos bem abertos Precisa do conselho O destino aguarda Pronto pra viajar Entendo Precisa do meu conselho Ver para crer Construa mais tocas Entendo De olhos bem abertos Precisa de alguma coisa O destino aguarda O destino aguarda Tenho certeza Atacar Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho De olhos bem abertos O destino aguarda O destino aguarda Tenho certeza Cuidado Basta falar Atacar Precisa do meu conselho Atacar Ver para crer Ver para crer Ver para crer De olhos bem abertos O destino aguarda Alguma coisa É claro Precisa do meu conselho Ver para crer Ver para crer O destino aguarda De olhos bem abertos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá Vamos lá O destino aguarda Já vi mano Precisa do meu conselho Estamos sendo atacados De olhos bem abertos Ver para crer Ver para crer Ver para crer Ver para crer De olhos bem abertos De olhos bem abertos O destino aguarda Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho Minha vida não Precisa de alguma coisa De olhos bem abertos Ver para crer Esse falatório Esse falatório me impedia De olhos bem abertos Consegue ver algo Ver para crer O mal está meu próximo O que foi Consegue ver algo O destino aguarda Ver para crer Cuidado Precisa do meu conselho Precisa do meu conselho De olhos bem abertos Próximo Ah tomei Pro law estar pronto O destino aguarda Tomei na pera Precisa do seuJan様 ula Para crer O popul largely Eu tô sentindo Pra crer Do meujen unique Detilo aguarda Cuidado 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 De olhos bem atentos. Viva o destino agora. Me reparei. Precisa de uma vencedora? Esse é o apoio muito entendido. De olhos bem atentos. Entendo. O destino agora. Tenho serviço e chamo. Por enquanto, preciso. Estou aqui. De olhos bem atentos. Estou aqui. É claro. Cuidado. Observe. Viva o destino agora. Precisa de alguma coisa. Sei, chefe. Precisa de você. O mal está preso. Viva o destino agora. De olhos bem atentos. De olhos bem atentos. De olhos bem atentos. De olhos bem atentos. O destino agora. Ver para crer. Consegue ver a hora. Não, não vai viajar a palavra. Precisa de alguém. Precisa de alguém. Não tento atacar. Ver para crer. Barça. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. De olhos bem atentos. O destino agora. Deu ruim. O destino aguarda. Ataca mal. De olhos bem adorados. Pronto para viajar. Precisa de alguma coisa. O herói se torna a palavra. Vê para Cristo. Sem chefe. Vê para Cristo. Vê para Cristo. De olhos bem adorados. Precisa de alguma coisa. O destino aguarda. O destino aguarda. O destino aguarda. O destino aguarda. Pronto para viajar para Cristo. Estou aqui. De olhos bem adorados. Precisa de um passeio. Não? Sem chefe. De olhos bem adorados. De olhos bem adorados. Basta falar. Sem problemas. Aachen. Não precisa de um presente. O destino aguarda. Deu ruim. 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 Alquimista, puta que pariu Ainda mais eu, porque eu não sei direito